Quem nasceu pra trabalhar não pode viver forgado Quem nasceu pra ser patrão não pode ser empregado Quem nasceu pra cantar feio não pode ser afamado Quem nasceu pra ser campeão não pode ser derrotado Quem nasceu pra morrer pobre não pode alcançar riqueza Quem nasceu pra ser mole não pode ter esperteza Quem nasceu pra ser feio não pode mostrar beleza Quem nasceu pra ser folgado não pode enfrentar lureza Quem nasceu pra ter coragem não pode carregar medo Quem nasceu pra fujicar não pode guardar segredo Quem nasceu pra ser direito não pode fazer emprego Quem nasceu pra tocar viola não pode ser ruim no tempo Quem nasceu pra paliar não pode faltar dinheiro Quem nasceu pra ser casado não pode viver sordeiro Quem nasceu pra ser honesto não pode ser desordeiro No meu querido sertão eu nasci pra ser pioneiro